Salve, salve galera, tá começando mais um vídeo do canal Mano 300 Hoje, quarta-feira, dia 17 no Espírito Santo Estamos recebendo O Mengão Bom, daqui a pouco vai ter um jogo contra o América Mineiro Pelo torneio, pela primeira liga É claro que vamos estar lá, né? Vamos passar aqui em frente ao estádio daqui a pouco Se eu consigo dar uma filmada lá Talvez tenha até gente lá na frente ainda Mas o jogo começa às 9h45 Agora são 6h40 Falta 3 horas ainda Creio que não tenha ninguém pra lá não, mas... Quem sabe, né? A movimentação já deve ter Eu, como nem gosto do Flamengo, né? Aqui dá pra ver já o arco do estádio Lá na frente lá, ó Parece uma nave espacial Olha lá, irmão, pode entrar aí no corredor Agora que eu tô... Tô tranquilo De estressante pra caralho Muito serviço Quase que eu tive que ficar lá Mas graças a Deus consegui adiantar o serviço O que é que eu tenho que fazer Agora tá na hora de curtir, né? Tá na hora de ver o Mengão Olha o trânsito que já começa a ficar meio apertado Creio que seja o... O movimento do estádio, mano Olha lá, o estádiozinho Chegando já Não deve ter ninguém por aqui ainda não Galera com a camisa do Flamengo já É óbvio Vai lotar Ingressos caros pra caramba 140 reais Mas como não é sempre que eles estão por aqui, né? Neguinho que é flamenguiça Que é óbvio que em todo lugar tem Paga sem dó Eu fui um deles, né? Ó, a entrada do estádio é por aqui Olhei essa parada lá Sem muita movimentação Mas dá pra ver que O bicho vai pegar hoje Galerinha fazendo aquela caminhada Só acho aqui um pouco perigoso Porque não tem proteção nenhuma Vocês podem ver aí Se o carro bater Acontecer alguma coisa Vai em cima do pessoal aí Não tem nenhuma proteçãozinha Pra segurar os carros Caso acontecer uma batida e tal Não tem nenhuma coisa Chegando em casa já, dá para ir a pé para o estádio Mas a gente está pensando ainda em encontrar com a galera da torcida organizada Dar aquela animada para antes de chegar lá no estádio Então é isso pessoal, estou chegando em casa já Queria agradecer a todos que vêm se inscrevendo no canal Que comentam, que curtam Valeu mesmo Você ainda que está vendo o vídeo pela primeira vez Esquece de se inscrever, dá aquele clique em gostei Dá aquela moral para o canal, beleza? Tamo junto então É nóis, valeu Tchau